Duvido você acertar o Pokémon Ué, o nosso mano Ray Gamer Falou pra gente começar de Among Us E rapaziada, se eu fosse vocês, eu me inscrevia nesse canal Pra não acabar aqui nem esse botão de se inscrever Então vamos nessa Among Us Ih, caralho, como é que escreve? Among Us Au, meu Deus Eu tô incrédulo, velho O que que pode ser, velho? O Among Us não é muito grande, né? Então pode ser, sei lá, o Servine Snive? Cara, é o mesmo tamanho do Snive, só que é mais pesado Então é aquele macaquinho desgraçado, velho Meu Deus Obrigado, Ray Gamer, obrigado